O governo federal incluiu o setor de turismo no plano de segurança que vem sendo criado para o Rio de Janeiro. Em um encontro realizado na sede do Ministério da Defesa, em Brasília, o ministro e anfitrião Raul Jungmann, juntamente com o ministro Sérgio Echegon, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o GSI, se reuniu com empresários e representantes públicos para discutirem os termos desse documento que, quando finalizado, será submetido à apreciação do presidente Michel Temer. O objetivo da iniciativa é debater o assunto em três eixos, segurança pelo Ministério da Justiça, defesa pelo Ministério da Defesa e inteligência por meio do GSI, nos mesmos moldes do que foi planejado para a segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Este plano passa agora a contar com a contribuição, com a disposição de fazer parte desse esforço de resgatar a segurança do Rio de Janeiro, da sociedade civil, neste caso representada aqui pelos empresários do setor turístico. Nós estamos buscando uma solução que seja coerente, duradoura, consistente para que a gente tenha resultados duradouros. Vamos trabalhar olhando o longo prazo. Nós não estamos preocupados em obter resultados e vitórias de curto prazo. Elas não têm permanecido no tempo. Quanto vai ser investido no turismo do Rio de Janeiro? Já foi investido. Já está investido. Nós queremos retornar isso à sociedade, aos empreendimentos, aos negócios, neste novo ambiente, de confiança e que tenham amparo de sustentabilidade na sua saída. A nossa expectativa é que não fique apenas restrita a um setor muito importante, como é o caso do turismo, mas que outros setores venham a participar desse processo. E eu saio muito otimista dessa reunião porque a gente bateu profundamente. Acho que o governo está côncio da responsabilidade do problema que nós estamos vivendo. do Rio de Janeiro é a cara do Brasil, é a comunicação internacional do Brasil e a capacidade que a festa, que a promoção tem de transformar as coisas é impressionante. Muito bem-vindo, é muito adequado essa participação da sociedade, do empresariado do Rio de Janeiro num programa como esse. E nós queremos, inclusive, ampliar esta participação. Que outros setores venham a estar aqui conosco participando desse esforço em prol da segurança, da tranquilidade e da paz do Rio de Janeiro.